A Polícia Militar prendeu o autor aí por receptação, vem pra cá que a gente vai conversar agora com a Dai Oliveira. Dai, minha querida, vem pra cá então trazendo informações dessa prisão, né, feita aí pela Polícia Militar. Isso, Rude, foi lá na cidade de Selvíria, foi realizada pelo segundo pelotão da Polícia Militar. Ele foi abordado pelos policiais na região central da cidade por já ser conhecido nos meios policiais e principalmente porque os militares haviam acabado de tomar conhecimento de que ele havia furtado uma bicicleta. Os policiais quando o abordaram, ele imediatamente confessou que estava realmente em posse dessa bicicleta e disse aos policiais que ele estava escondido em um terreno baldio próximo da sua residência. Quando os policiais chegaram ao local, recuperaram essa bicicleta da marca Calói e verificaram nos sistemas policiais que havia registro de furto para ela no dia 20 de fevereiro. Ele confessou também aos policiais que comprou a bicicleta no valor de 100 reais em pedras de craque e disse que comprou de uma pessoa desconhecida. Ele foi encaminhado para a delegacia e recebeu voz de prisão e a polícia agora investiga também a outra pessoa envolvida neste caso que realizou a venda desta bicicleta. Volto com você, Rúdia.